Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta E todo ramo que dá fruto ele o limpa para que dê mais fruto ainda Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira Assim também vós não podereis dar fruto se não permaneceres em mim Eu sou a videira e vós os ramos Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós Pedir o que quiseres e vos será dado Nisto meu pai é glorificado Que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos Tempo de Páscoa, hoje celebramos o quinto domingo da Páscoa Domingo dos frutos Do resultado da morte e ressurreição de nosso Senhor Do mistério pascal de Cristo Nós fomos enxertados no Cristo A imagem do enxerto é muito simpática E nós fazemos então parte desta mesma videira Desta mesma plantação Porque Jesus usa comparações De coisas que eram muito comuns no seu ambiente Uma parreira de uvas Mesmo quando em vários locais do nosso país Não tenhamos a produção de vinhas Mas esta é uma imagem universal A idade, a imagem da uva, da parreira Que produz este fruto tão delicioso E tão bonito e tão importante E nosso Senhor, ele que se compara com essa videira E corresponde a imagens que já vinham lá do Antigo Testamento De plantas como a vinha, como a figueira E daí por diante, nosso Senhor sempre usa essas comparações Porque ele quer trazer a mensagem De um jeito que as pessoas possam entender Permanecer em Jesus Permanecei em mim e eu permanecerei em vós E esse permanecer nele, enxertados nele Permite que ele também nos faça a limpeza A poda Quantas vezes não entendemos os fatos Os eventuais sofrimentos As dificuldades em nossa vida Quando Deus, no seu amor Direto e pessoal Nos limpa Nos oferece essa poda Para o nosso crescimento Que nenhum de nós despreze As podas que Deus oferece Mas ao mesmo tempo Que cada um permanecendo unido a Cristo Na vida dos sacramentos Na vivência da sua palavra Em nossa oração No amor a Deus e ao próximo Sejamos como uma árvore boa Que as pessoas só possam colher de nós Coisas bonitas Abençoadas Segundo o plano do próprio Deus É palavra de vida eterna Abençoada 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 Obrigado.